Agora está passando a processão em honra a Nossa Senhora de Nazaré, que passaram pelo bairro de Nazaré. E o sino do Colégio Salesiano, Liceo Salesiano está sendo tocado. Liceo Salesiano do Salvador. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Essa última missa foi celebrada pelo Padre Jorassi, Cônego Jorassi Gomes. Quando Jesus passar, Ele está no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, ele está no meu lugar. Isso é comunidade. Quando Jesus passar, Ele está no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar. Eu quero estar no meu lugar Passando na frente do colégio Salesiano do Salvador Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar, eu vou atrás Quando Jesus passar, eu vou atrás Eu vou atrás, eu vou atrás Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar, eu vou atrás Quando Jesus passar, eu vou atrás É o povo de Deus cantando É o sino do colégio Salesiano tocando Que lindo, que belice, que belo Que belo É o povo de Deus É o sino, não para de tocar Que bonito Nossa Senhora de Nazaré merece demais Hoje é a festa de Nossa Senhora de Nazaré Patroeira do bairro Sabace, que é a festa de Nossa Senhora de Nazaré Está bemchamenta Mató Amém. Amém. Amém.